E você vai precisar de tesouras, fio de nylon, esmaltes velhos, miçangas e pingentes. Ah, não se esqueça de jornal e fita crepe, para forrar bem a sua mesa de trabalho. E esse jornal precisa ficar bem preso na mesa, para dar certo o seu tatu choc. É muito, muito, muito fácil. Primeiro eu vou pintar o fio de nylon, você corta mais ou menos 2 metros, dobra. E essa pontinha que fica no meio, você vai grudar bem no seu jornal. Aí é só escolher a sua cor favorita, a minha é o preto, mas eu fiz de várias cores também, e pintar. Aí é só esperar secar. Ah, pintei também os meus pingentes, para ficar bem bonitinhos. Com aquela pontinha bem presa na mesa, você vai esticar bem os fios. É importante que ela esteja bem presa, para poder dar o efeito do nó. Eu montei mais ou menos um mantra, que é o seguinte. Passa por baixo, cruza e puxa. Passa por baixo, cruza e puxa. O mesmo fio que vai por baixo, vai cruzar e vai puxar. Aí depois é o outro. Passe por baixo, cruze e puxe. Passe por baixo, cruze e puxe. Passe por baixo, cruze e puxe. E, claro, você vai fazer cada vez para um lado. Caso você esqueça e faça errado, vai ser muito fácil de ver, porque ele vai ficar completamente torto. E não tem problema ele ficar tortinho no começo, que eu descobri que no final ele fica todo bonitinho. Aí, para colocar o pingente, é só você puxar o fiozinho, encaixar o seu pingente favorito e continuar. Sei que valeu muito a pena para mim, porque eu gastei 10 reais na lojinha. E o meu Tattoo Choker ficou lindo. E eu fiz 7 Tattoo Chokers, cada um de uma cor, com vários pingentes. Ah, para finalizar, é só você dar um nozinho, colocar aquela miçanguinha para dar um acabamento bem bonito no seu Tattoo Choker. Você pode dar um nó, mas eu queimei a pontinha de todos no final, para garantir que eles fiquem bem presinhos. E olha que lindo que ficou, ficou muito fofo. Eles são todos meus, eu fiz inclusive um para mamau também, que apresentou o vídeo para vocês no começo. Simão, mamau? Mamau? Mamau?